E hoje pessoal, vou apresentar a vocês aí a lixeira eletrônica, isso mesmo, ela vem aí com um sensor, né? Quando você passa a mão aqui, ela abre automaticamente, lógico, não abriu agora aqui porque ainda tem que pôr a pílula dela Eu nem ia fazer vídeo dela, certo? No momento, porque o que acontece, eu comprei com o vendedor aí Tem vários vendedores na Shopee, pra quem conhece a Shopee, né? Tem vários vendedores, essa aqui, ela veio um pouquinho maltratada aqui na frente, tá? Com alguns arranhãozinhos, certo? E aqui também, deixa eu mostrar aqui pra vocês, não sei se vocês estão vendo aqui Ela vem com alguns defeitos bem pequenos aqui, beleza? Como eu sou um cara detalhista aí, eu vou pedir a troca dela aí, ou, né? Dependendo aí de evolução, certo? Mas, aqui o intuito do vídeo é mostrar pra vocês aí se ela funciona realmente ou não, tá? Beleza? Eu não vou deixar o link do vendedor justamente aí por causa desses detalhes que veio aí Os arranhãozinhos do lado aqui também, veio alguns arranhãozinhos, tá? Então, eu não vou deixar o link do vendedor, mas você pode colocar aí Lixeira com sensor eletrônica, você vai encontrar vários vendedores aí Poderia colocar o vendedor que eu comprei, mas não vou colocar por este motivo Mas como eu falei pra vocês, o intuito é ver se funciona mesmo Aqui, vou mostrar aqui pra vocês Ela veio desmontada, né? Vou mostrar aqui pra vocês, aqui mais ou menos Aqui é a tampa dela, certo? Aqui, quando você passa a mão aqui Ela abre assim Depois, ela fecha sozinha Certo? Ela vem com esse negocinho aqui, que é pra você encaixar a sacola aqui Você encaixa a sacola aqui Colocou ela aqui, ó Você encaixa ela aqui e pronto Beleza? Dá a sacola Fica presa aqui E você coloca o lixo, tá? Tá aí pra vocês Beleza? Em si, ela é bonita O problema é que veio aí Um pouquinho maltratada Como foi quando eu pedi a troca Mas o pessoal quer ver se funciona realmente ou não E aqui, a parte da tampa Ela é a pilha, tá pessoal? Aqui é a parte onde você coloca a pilha, tá? Aqui vamos ver Opa Aqui são duas pilhas médias, ó Duas pilhas médias Vou colocar As pilhas aqui, ó No meu carregadorzinho Carregadorzinho aqui, ó Fiz vídeo dele também, pessoal Até que é bonzinho, hein? Usou ele até hoje Lembra aí que Segue meu canal sempre aí Lembra que eu fiz um vídeo Deste carregador aqui da Mox Muito bom também Carregador De pilhas Tanto pilha média Pilha pequena E também bateria Então eu vou dar pausa aqui no vídeo Vou colocar A bateria aqui A pilha E já volto com vocês aí Ó, pessoal Tô com ela aqui na mão Depois eu vou colocar ela no chão aqui, ó Mas quando você Você coloca Você passa a mão em cima dela Ela abre aí, ó Certo? Você coloca o lixo aí Bonitinho E depois ela vai fechar sozinha Beleza? Tá aí, ó Pra vocês Se você dá um chutinho Como ela vai ficar no chão Aquele espreguiçoso de plantão Só dar um chutinho nela Colocar o joelho Que ela também abre aí Beleza? Muito top Muito show de bola Beleza? É, pena que ela vem com esses arranjos Quem não liga pra esses detalhes Que eu tô falando aqui Beleza? Né? Se você pedir Chegar assim Beleza Mas Poderia vir com um pouquinho mais de capricho aí Às vezes é Como fica No depósito Os próprios carros de entrega Vão tomar coisa com a outra Porque ela vem na caixa Ela vem na caixa da Colgate aí Pra vocês verem Certo? Mas funciona Vou mostrar pra vocês aqui, ó Novamente, ó Abriu Certo? Ela vai fechar sozinha Automaticamente Certo? Sem você precisar fazer nada Vou colocar ela no chão aqui Pessoal Já estou com ela aqui no chão Ela tem dois botãozinhos ali Como vocês estão vendo, ó O ON E o OFF ali Se você quiser apertar Pra ela abrir Sem precisar do sensor Você aperta o ON aqui E ela vai abrir Beleza? E se você quiser fechar manualmente Você aperta o OFF Que ela vai fechar Beleza? Agora com o sensor aí, ó Ela no chão aqui Muito simples Muito fácil, ó Colocou o joelho, ó Ela já vai abrir Beleza? Você vai estar em pé, né? Pra pôr um lixo aí Papel, alguma coisa Você só aproxima o joelho assim, ó Ela já vai abrir, ó Ou se não Dá um chutinho aí de lado Puf Ela vai abrir também do mesmo Jeito, beleza? Tipo assim, ó Deu um chutinho pro lado Ela abre Você coloca o que você tem que colocar Pode ir embora Vira as costas E ela vai fechar Automaticamente Não vai ficar Aberta, beleza? Simples, fácil E prático, né? Não precisa você ficar Abaixar Pra pôr o lixo Que nem as normal Ou pisar em alguma coisa, né? Tem uns que não tem O negócio de pisar Enfim Aqui você colocou o joelhinho aqui Já vai abrir Jogou papel Já era Beleza? E é muito barato, tá pessoal? Como eu mostrei aí Você compra aí Em várias lojas da Shopee aí Beleza? É... Então testado E aprovado Beleza? Lixeira eletrônica Com sensor Um forte abraço Fiquem todos com Deus E... Fui!